A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou válida a busca autorizada por quem parecia representar a empresa investigada na Operação Mata Norte em Pernambuco. Com base na teoria da aparência, os ministros da quinta turma do STJ negaram o provimento ao recurso em mandado de segurança interposto por empresas que dividiam o mesmo endereço. Eles consideraram válida a autorização de busca dada pela ex-sócia de uma das empresas, que estava sendo investigada no âmbito da Operação Mata Norte. Apesar da pessoa não ser mais sócia, continuava trabalhando na firma e agindo como representante. A operação, deflagrada em 2017 pelo Ministério Público Federal, investigou desvios de recursos do Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica, objeto de contratos celebrados pela Prefeitura de Lagoa do Carro, em Pernambuco, para fornecimento de merenda escolar nos anos de 2013 a 2016. De acordo com o processo, durante a diligência de busca e apreensão na residência de pessoa física ligada à empresa, os policiais foram informados pela ex-sócia de que a sede se encontrava em outro endereço. Ela teria levado os agentes ao local e dado acesso com a chave que possuía e ainda autorizou por escrito a busca no imóvel. O TRF da 5ª região denegou o mandado de segurança pleiteado pela empresa investigada e as outras duas que compartilhavam o mesmo endereço. No recurso ao STJ, elas pediram a anulação da operação, argumentando que o acesso aos escritórios sem mandado judicial se deu mediante permissão de pessoa não autorizada. O relator do recurso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu como válida a autorização dada pela funcionária, que embora tenha formalmente deixado de ser sócia da empresa em 2013, continuou assinando documentos para as licitações suspeitas de fraude em 2014. Para o relator, a evidência de que a ex-sócia ainda agia como representante da empresa é reforçada pelo fato de possuir a chave do escritório e ter acesso livre ao local. E por isso, aplica-se ao caso a teoria da aparência, que ocorre quando há uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira. A turma seguiu o entendimento do relator e reconheceu como válida a autorização de busca.